Música Olá minhas princesas, tudo bem com vocês? Tô vindo aqui maquiada, só que esse vídeo não é tutorial dessa make, tá? Se você quer assistir o tutorial dessa make, clica no card aqui em cima que vai direto pra lá. Aqui hoje eu vou ensinar vocês a transformar um cílio simples, um cílio postiço simples num cílio babado, lindo, maravilhoso, cheguei, que todo mundo vai perguntar onde você comprou. E aí você vai poder dizer, eu que fiz. Olha gente, esse cílio aqui, que lindo, é um espetáculo. Você pode até tá sem nada no rosto e colocar esse cilião pra curtir o carnaval, que você vai arrasar, eu tenho certeza. Não esquece de deixar muito, muito like, se inscrever no canal se for nova e de me acompanhar nas redes sociais. Nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer esses cílios maravilhosos. E no final eu vou mostrar pra vocês como ele fica, tá bom? Um beijo e bora ao vídeo! Então vamos lá, meus amores. Você pega aquele seu cílio que tá ali todo sem gracinha, sabe? Mas pega aquele bem grandão pra gente poder usar e abusar ele, encher ele de brilho e deixar ele um espetáculo. Você vai precisar dos cílios postiços, óbvio, de uma cola de cílios, estrelinhas, glitter, muito, muito, muito glitter, muito brilho. Você também vai precisar de um pincel chanfrado e a pinça pra lhe auxiliar. Pega a cola, coloca um pouquinho dela em algum lugar pra você ir pegando com o pincel e aplicando no cílio. Eu peguei no pincel a cola e fui passando onde eu iria colar as estrelas. Muito simples, não tem segredo, como vocês estão vendo. Passa um pouquinho de cola, não coloca muito, porque se você colocar muito vai fazer uma lambança e não vai dar muito certo, vai ficar um pouco escorregadio. Coloca um pouquinho e vai colocando as estrelas ou o coração ou a pérola, aquele que você for usar pra enfeitar o seu cílio. Depois disso, você vem com o pincel e a cola novamente. Segura o cílio com a pinça pra lhe auxiliar e vai passando a cola no restante das cerdas, né? No restante do que ficou dos cílios postiços. Você passa com calma pra não tirar as estrelas e aí vem com o seu glitter e joga por cima. Mas joga sem pena, tá? Porque aqui é pra brilhar, é pra deixar o cílio incrível. Então joga muito glitter. E esse glitter aqui eu achei que super combinou. Ficou muito lindo porque ele tinha os detalhes de glitter maiote, umas luas, enfim, ele era muito lindo. E a cor do glitter também estava simplesmente maravilhosa. Então eu amei. Depois você coloca o glitter, espera alguns segundos e dá uma batidinha pra poder tirar o excesso. Está finalizado o lindo e maravilhoso seus cílios postiços pra você arrasar com ele. E agora eu vou mostrar pra vocês se foi fácil ou não aplicar ele nos meus cílios. Ah, meus amores, mas vamos concordar, né? Dá uma outra vida aos cílios postiços. Olha isso, que coisa maravilhosa. Eu estou simplesmente encantada com o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Estou aqui secando a cola pra poder colar ele aqui no olho. Eu só não sei como é que eu vou colar ele aqui, gente. Porque eu estou com medo de arrancar, mas vai dar certo. Acho que eu vou colar com a mão mesmo e não com a pinça. Eu vou colar ele aqui no olho e não com a pinça. Eu vou colar ele aqui no olho e não com a pinça. Ó, meus amores, o cílio fica assim, ó. Ficou muito lindo, muito cheguei. Você pode fazer com outros tons, você pode usar outras coisas além da estrelinha que eu usei. Você pode usar coração, você pode usar bolinha, você pode usar pérola. O que você achar que vai ficar legal e vai ficar confortável pra você, certo? Ó, de verdade, eu amei. Sendo bem sincera com vocês, eu não estou achando pesado, mas eu tenho uma dica pra dar. Coloque muito glitter porque na hora que você for colocar, inevitavelmente você vai pegar, usar a pinça e vai acabar caindo alguns. Então se você coloca mais, os que caírem não vai fazer tanta diferença. Se você for mais ousado, o que você ainda pode fazer? Colocar aqui, ó. Quando você terminar, você vem e coloca aqui pra completar. Mas eu super gostei assim, porque na hora que você pisca, é que vem aquele todo charme da maquiagem, né? E como eu disse, a maquiagem pode estar simples, você joga esses cílios aqui maravilhosos e você chega arrasando. E vai estar produzido lindamente pro carnaval. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você fizer aí, comenta aqui pra mim se deu certo. Manda foto pra mim lá no Instagram. Eu vou amar ver a inspiração de vocês e compartilhar pra todo mundo ver também. Vou deixar o meu Instagram aqui pra vocês. Um super beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! E também não esquece que eu vou deixar aqui em cima o card dessa make que eu vou finalizar agora. Beijo! Tchau!